Vamos lá minha gente! Vamos dar uma cansa! Vamos lá! Prazer, Zorra! Toda lua, uma gelada para a sua sede Bola pra cá, bola pra cá Bola na rede, cor de cabeça Do coração, essa é a nossa tradição Bola no lua, uma gelada para a sua sede Bola pra cá, bola pra cá Bola na rede, cor de cabeça Do coração, essa é a nossa tradição Bola pra cá, bola pra cá Bola pra cá, bola pra cá Bola na rede, cor de cabeça De cabeça, de coração, essa é a nossa tradição Nesse país que a gente só leva a pateira, come a minha comida e leva a vida de primeira A gente vive, a gente ama, a gente gira só se vida quando dança de chuteira E rola a bola, e rola a vida, no sujeito da jornada brasileira E a gente volta na cadeia, a gente só leva a pateira, come a minha comida e leva a vida de primeira Vai que volta a morte! Ero, 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 aqui volta! Ero, 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 galera que agita! Ero, 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 agora e agora! Da rede balança! Bola pra nós, com a gelada vai ser assim Bola pra nós, com a gelada vai ser assim Com a rede de cabeça, de coração E serra a nossa tradição Bola pra nós, com a gelada vai ser assim De bola pra cá, de bola pra cá, de bola pra ver, com boca e cabeça, de coração, você é a nossa tradição.